Em uma conversa com um amigo, familiar ou até diante do espelho, você já sentiu necessidade de pedir ajuda? Ajuda para compreender sentimentos, lidar com situações, administrar estresse, ansiedade, buscar viver melhor com o que se passa aqui dentro do peito e também da mente. Em mais uma visita à Clínica Madre, aqui de Blumenau, é hora de conhecermos melhor uma outra especialidade, a psiquiatria. 10 especialidades médicas em um único espaço. Da recepção aos consultórios, tudo foi planejado com cuidado, respeitando os protocolos de saúde, priorizando o atendimento humanizado e acolhedor. A Clínica Madre oferece atendimento nas áreas de endocrinologia, ginecologia, reumatologia, ortopedia, neurologia, psiquiatria, psicologia, nutrição, otorrinolaringologia e dermatologia. Hoje o nosso papo aqui na Clínica Madre é na área da psiquiatria. Estamos num consultório diferente daqueles tradicionais consultórios médicos. Aqui o ambiente é bem mais acolhedor, afinal de contas não pode ter segredos. O papo precisa ser sincero e o paciente precisa ficar bem à vontade na presença do médico psiquiatra. E é com ele que eu converso hoje com o doutor Tiago Dias Corrêa. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, pessoal de casa. Doutor, qual é o primeiro momento ou quando que a gente deve procurar um psiquiatra? Bom, Vanessa, talvez quando surge essa pergunta, né? Será que eu devo procurar ajuda? O que está acontecendo comigo? Já é o momento do paciente procurar ajuda na área psiquiátrica, né? Seja com o próprio psiquiatra, seja com o psicólogo na área psicológica, que vai poder orientar o paciente se esse é o momento de iniciar um tratamento ou não. Como que surge uma doença psiquiátrica? A doença psiquiátrica tem vários fatores, né? A gente chama de multifatorial. Ela pode ser tanto neuroquímica, né? Também neuroquímica, através de algumas alterações de neurotransmissores, como vários a gente ouve falar por aí, serotonina, noradrenalina, gaba, dopamina, né? Além dos fatores ambientais e relacionais, né? Ou seja, ambiente de trabalho, ambiente em casa, relacionamentos, né? Como a maneira como a pessoa se alimenta, a maneira como a pessoa faz atividade física, se faz, não faz, tudo isso vai levar ao surgimento de alguma comorbidade psiquiátrica. Sintomas rotineiros numa vida tão estressada, a gente tem escutado falar estresse, ansiedade, depressão. Isso tem trazido mais pacientes para dentro do consultório de psiquiatria? Sim, cada vez mais, né? A gente vê que esse mundo nos deixa mais estressado, esse mundo deixa a gente mais ansioso cada vez mais. Seja pela quantidade de informações que a gente recebe, pela quantidade de coisas que nos é exigido a cada dia, né? Então, o estresse, a ansiedade, estar deprimido, estar sem dormir, são coisas que trazem o paciente para o consultório psiquiátrico. E avaliar se isso é ou não uma doença, se isso precisa ou não de tratamento, acho que essa é a grande questão, né? E se isso vai ser um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico ou alguma questão do corpo, né? E por isso o olhar médico também é importante na avaliação psiquiátrica. Saber se existe alguma coisa ou não que a gente precisa avaliar no organismo da pessoa que está causando aquele sintoma psiquiátrico é fundamental. A consulta tem como base a conversa, a anamnese. Precisa ser sincera? Precisa estar num ambiente como esse? De muita liberdade para poder falar, se expressar? Com certeza, e por isso aqui na clínica a gente prioriza esse ambiente tão aconchegante como você falou, né? O paciente no sofá, eu aqui de frente com ele, para que ele possa falar sobre essas angústias e possa se abrir de fato e a gente entender o que está acontecendo com esse paciente, né? Essa conversa aqui pode levar a algum tratamento. No caso, o psiquiatra pode também prescrever medicação? Sim, através dessa avaliação, dessa escuta, né? Da anamnese, entender o que o paciente está sentindo, colher uma boa história, a gente vai entender se é necessário solicitar alguns exames, se é necessária a prescrição de medicamentos ou não, as orientações de mudanças de hábitos de vida, né? Como a gente falou, a gente vai precisar orientar o paciente a comer melhor, a gente vai precisar orientar o paciente a fazer atividade física, a gente pode, a partir daqui, encaminhar o paciente para uma avaliação psicológica, encaminhar o paciente para alguma avaliação de outra especialidade médica, e daí a importância também da gente estar numa clínica multidisciplinar, né? Os profissionais atendem pacientes por diversos convênios. Um deles é o Plano Boa Vida. Além de equipamentos de alta tecnologia, nas mais variadas especialidades médicas, na Clínica Madre tem também espaço de enfermagem para aplicação de medicação venosa e sala de repouso pós-procedimento. Um conforto a mais para o paciente que já busca segurança, facilidade na rotina e acolhimento.